Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura e manutenção de hardware. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com placas gráficas, né, e entender o comportamento. Eu vou começar apresentando um vídeo, placas de vídeo, né, da escola de hardware, que é aquele canal no YouTube Adrenaline, e a gente vai discutindo ele ao longo da aula, tá? Vamos lá, deixa eu só preparar aqui, prontinho, já vamos começar. Sejam bem-vindos, Adrenalinos, a mais um vídeo sobre hardware. O componente de hoje é um que foi muito aguardado, principalmente pelos PC Gamers. A gente vai falar de placas de vídeo, vou levantar aqui com cuidado para não derrubar. São muitos modelos diferentes e várias opções para acelerar o seu hardware e ter condição de jogar aí com mais qualidade. Então a gente vai trabalhar nesse vídeo sobre o que elas são, como elas funcionam, e falando aí quais são as principais diferenças entre as marcas diferentes, as fabricantes diferentes e todo esse tipo de coisa. A placa de vídeo, como eu comentei na introdução, é voltada para melhorar a performance gráfica do seu computador, ou seja, o vídeo. É claro que ela é muito usada para jogar, mas ela também é usada em outros softwares que envolvem vídeo, principalmente edição de filmes, por exemplo. Ela vai ajudar a deixar o seu PC mais rápido para trabalhar com esse tipo de função. E como ela é especificamente voltada para gráficos, ela traz uma GPU, uma Graphics Processing Unit. Eu cheguei a comentar sobre GPUs no nosso vídeo sobre processadores, porque alguns processadores têm embutido neles uma GPU também para ter o tal do vídeo integrado. Já a placa de vídeo é todo esse componente aqui voltado só para os gráficos, então ela vai, claro, ter um desempenho bem melhor. Agora, essa placa aqui não vai dar para olhar muito legal, porque ela é uma placa pronta, ela já tem aqui uma unidade de resfriamento, ela tem um cover. Essa placa especificamente é difícil de encontrar nas lojas e eu vou explicar daqui a pouquinho porquê. Mas assim, para poder mostrar para vocês melhor os componentes realmente do PCB da placa, que é uma Printed Circuit Board, uma placa dos circuitos, eu vou pegar uma placa desmontada para mostrar para vocês. Essa daqui, essa aqui é uma GTX 550 Ti, a gente já vai falar depois sobre as diferenças de modelos, o que é uma GTX, o que é uma Radeon e por aí vai. Essa aqui é uma que a gente pode desmontar, ela tinha esse cover que está aqui do lado, vinha aqui assim, aí tira, tem que desparafusar e tudo mais, mas tira. Isso aqui não é um vídeo sobre manutenção, é só para mostrar para vocês por dentro da placa. Essa aqui, quem assistiu o vídeo de processador deve estar reconhecendo, essa aqui é a GPU, ela é bem parecida com o processador, porque ela é uma unidade de processamento, que nem a CPU. A GPU é voltada para os gráficos, então ela vai ser parecida, fica aqui no meio, e parecido com o processador, ela tem um dissipador de calor grudado diretamente em cima dela, tem a pastinha térmica, ela está um pouquinho suja, tem a da pasta térmica ainda, e vem a unidade de resfriamento em cima, porque a GPU, assim como a CPU, esquenta bastante. Do lado da GPU, quer dizer, não colado, mas bem próximo, estão essas unidades aqui, esses pequenos chips, essas são as memórias da placa. A placa de vídeo, ela tem as memórias próprias, ela é como se fosse uma unidade de performance à parte dentro do seu gabinete, como se, da mesma maneira que você tem a placa-mãe, onde você prende a CPU e as suas memórias RAM, a placa de vídeo, ela vai ser de novo uma placa, um PCB, onde você vai prender a sua GPU e as memórias dela, que também são memórias RAM, só que um modelo próprio, um pouco diferenciado. Quem acompanha notícias de tecnologia, mas não está muito acostumado com como funciona a nomenclatura de placas de vídeo, como que elas são divididas, pode acabar se confundindo um pouco com as milhares de modelos que existem no mercado, então vou tentar dar uma explicadinha aqui como que funciona. São duas as fabricantes principais de GPU, a NVIDIA e a AMD. Uma rivalidade eterna, o pessoal faz brincadeiras tipo o lado vermelho da força, essas coisas, porque a NVIDIA tem como cor tema dela verde, e a AMD tem como cor tema dela vermelho. Cada uma fabrica a sua própria GPU, tem a sua própria tecnologia, o efeito final é basicamente o mesmo, mas existe uma discussão de performance, algumas vão trabalhar melhores com algumas partes dos gráficos do jogo, outras vão trabalhar melhores com outras partes gráficas do jogo, mas você sempre vai ter hardware que são mais ou menos equivalentes da fabricação da AMD e da fabricação da NVIDIA, dependendo, é claro, do preço. Quando a NVIDIA ou a AMD anuncia que tem uma placa nova no mercado, na verdade elas estão falando do seu novo modelo de referência, as suas novas GPUs no mercado, que é, de novo, esse componentezinho aqui. Mas para poder mostrar a placa, aliás, quando é a primeira vez que a empresa está fazendo anúncio, muitas vezes ela só mostra o PCB, e dizendo, essa é a minha nova GPU, essa é a minha nova tecnologia. A NVIDIA, por exemplo, em 2015, estreou a sua arquitetura Maxwell, a GPU Maxwell, com toda uma nova linha de placas. A AMD fez a mesma coisa, ela teve as suas novas GPU Fiji, com toda uma linha de placas, que daí era mais top de linha. Essa é outra diferença muito comum entre as duas empresas, o pessoal que é mais entusiasta, acompanha e critica às vezes. A NVIDIA tem o costume de lançar, efetivamente, novas linhas completas, baseadas no modelo zerado de GPU, enquanto a AMD, muitas vezes, pega uma GPU anterior, dá uma refinada nela, relança com um nome novo, e uma nova linha de placas, com novos números. Só que, ano passado, em 2015, ela lançou a GPU Fiji, que também é do zero, para placas topo de linha, para entusiastas. Mas eu estou indo muito além, vamos voltar um pouco. Lançou uma nova GPU, como que a marca vai mostrar? Ela faz o que a gente chama de modelo de referência. Essa GTX 980 Ti é um modelo de referência. Como eu comentei anteriormente, você não encontra isso aqui para comprar em lojas, não é fácil. Porque essa placa, ela não é voltada para o usuário final, ela é voltada para quem testa, para overclockers. A gente aqui do Adrenaline recebe, porque a gente faz testes, a gente fala da referência. Eu estou com uma GTX aqui na mão, que é da NVIDIA, mas a AMD, já vou aqui explicar a nomenclatura, a NVIDIA chama suas placas de GeForce GTX, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Enquanto a AMD chama suas de R Radeon. É R algum número? Radeon? R9 Radeon? Ou R7 Radeon? E tanto faz a ordem. Radeon R9, Radeon R7, ou R7 Radeon? Não tem problema. Essa questão que ele comentou aí a respeito de... A NVIDIA tem a GeForce, né? E a AMD, né? Ela tem essa Radeon. Isso é muito comum, né? Vocês observarem, as placas seguem esses nomes mesmo, né? GeForce sabe que é NVIDIA, Radeon sabe que é... que é a AMD, né? Vocês concordam com isso? Sim. Essa que é a ideia, né? Baseado no modelo de referência, você vai ter uma fabricante, uma terceirizada, que vai fazer a sua versão da placa, e aí que... Isso é interessante, tipo assim, você tem um processador gráfico, né? E aí você tem que é da NVIDIA e também da AMD, né? Que são os dois principais fabricantes. E aí você tem montadores que pegam esse chip e montam uma placa pra ele, né? E aí você vai ter vários montadores. Você vai ter, por exemplo, o MSI é um montador, o Gigabyte é um montador, né? Deixa eu lembrar a outra aqui, que é também bastante comum. HyperX monta... Deixa eu ver outra aqui... que é montadora de placa. A Asus monta... A Asus monta... Deixa eu ver qual outra... Basicamente essas aqui que eu tô lembrando agora. Todas elas lá do Taiwan, né? Faz parte lá daquele... São empresas desse... Como diz o Samuel, né? Samuel? Os tigres asiáticos. E chega a você, consumidor final. A gente tem aqui como exemplo uma Extreme Gaming GTX 980 Ti da Gigabyte. A Gigabyte é um fabricante, né? E aí ela tem essa nomenclatura dela aí. Basicamente a Gigabyte coloca, por exemplo, esses coolers, ela que coloca, né? Esses conectores. Ela monta a placa. Mas o chip interno dela, né? Ou é Radeon ou é um G-Force. Acaba sendo duas marcas no nome da placa e duas nomenclaturas diferentes. E é por isso que algumas placas de vídeo têm nomes enormes. Por quê? Porque você precisa saber que é uma NVIDIA GTX 980 Ti, o modelo de referência. E você precisa saber que essa é a versão da Gigabyte Extreme Gaming. Você nota que ela já ficou bem maior e agora ela tem três ventiladores em cima para garantir o resfriamento. Além de todo um sistema de dissipador de calor aqui, não sei se está dando para parecer legal. Está aqui o dissipador de calor e os heatpipes correndo ali por dentro. Já vou falar um pouquinho mais de heatpipes. Tudo isso para resfriar melhor a placa. Por quê? O que a Gigabyte faz? Ela pega essa GPU nova da NVIDIA, ela faz um overclock, ela aumenta a performance, mas aí a GPU vai esquentar ainda mais. Então a Gigabyte anexa o seu sistema patenteado de resfriamento em cima. Estou usando a Gigabyte como exemplo, é o que toda marca faz. E o que é interessante notar e comentar é que as marcas, elas não são necessariamente, às vezes até que sim, mas elas não são necessariamente exclusivas de uma só fabricante. A Gigabyte pode fazer placas GTX e pode fazer placas Radeon. Ela pode usar a GPU tanto da NVIDIA como da AMD. Vai trazendo o nome, você vai ter a Extreme Gaming GTX e a Extreme Gaming Radeon, por exemplo. Agora vamos falar um pouquinho mais das opções de resfriamento que uma placa pode ter. Como eu comentei anteriormente, o Heat Pipe, que não estava dando para ver dentro da Gigabyte, é isso aqui. É esse caninho. Essa é uma placa mais fraquinha, não é igual a uma Extreme Gaming, é uma da MSI. E está aqui o Heat Pipe saindo. Porque esse caninho, ele leva o ar quente e ele é feito de cobre muito fino, que ajuda a dissipar esse calor, ajuda a resfriar esse calor. É uma solução de resfriamento sempre atrelada, é claro, ao ventilador, é o resfriamento a ar. Essa é uma placa da MSI. Essa aqui é uma. R7-265, está aqui uma da AMD. Você vê, não é muito diferente de uma GTX, na verdade, não é nada diferente. O que vai mudar mesmo é o GPU lá dentro. E aí, só fazendo benchmark, testando a performance para saber qual você prefere. Ao contrário daquela que é mais fraquinha, a gente está aqui com um overclock bem mais poderoso, que aí ela vai ficar bem maior. Essa aqui é a Hybrid Devil, da PowerColor. Bacana, né? Por que ela chama híbrida? Porque ela tem um resfriamento tanto a ar, como líquido. O que acontece nesse tipo de resfriamento de placa? Normalmente, o pessoal usa aquela função de overclock nessas placas. Ela tem lá o software dela e aí ele utiliza ela naquela função de overclock. E quando você faz o overclock, que é aumentar o clock de qualquer componente, ele vai gerar mais calor. Então, você já tem um mecanismo extra aí, né? De resfriamento. Que é esse resfriamento líquido aí que ele está apresentando. Então, isso, para aqueles entusiastas, né? Aquelas pessoas que realmente gostam isso aí, ele dá um overclock, vai gerar calor e aí você tem esse resfriamento. Porque se não, caso contrário, né? A vida útil daquele equipamento vai diminuir. Se uma placa era para durar cinco anos, ela não vai durar metade disso, estou supondo, né? Mas vai ser menos. Não sei a quantidade que vai ser não, mas vai ser menos. Ficou clara essa questão desse resfriamento? Sim, senhor. Sempre que você vê um componente eletrônico com esses canos, isso é resfriamento líquido. É aqui que é levado o líquido que não é água, porque a água, se vazar, vai dar curto circuito no seu sistema. Esse aqui é um líquido especial não condutor. Muita gente fala, nossa, se o resfriamento líquido vaza lá dentro. Não tem problema, ele não é condutor, não vai dar curto. Mas vai dar ruim, vai parar de resfriar a sua placa. O líquido entra frio, ajuda a resfriar, volta quente, vem aqui para o radiador, no radiador ele resfria melhor, tem essa unidade que é toda para o resfriamento de líquido, aí ele vai voltar frio e vai fazer esse ciclo. a ideia. Essa aqui de novo é uma, vamos ver, essa é uma 390X, está aqui outro modelo de AMD de alta performance na mesa. E ela está sendo aqui resfriada de uma solução híbrida. Às vezes a gente pode considerar um overkill, principalmente se o próprio usuário não faz overclock. Porque além da empresa já fazer um overclock base e a placa chegar com um clock maior do que o divulgado no seu modelo de referência, você, usuário, sendo entusiasta, entendendo do que está fazendo, em muitos casos pode dar um overclock extra na sua placa de vídeo para ter mais performance ainda. Eu estou falando aqui de performance de overclock, vou tirar uma dúvida rápida para quem entende um pouco menos do que está acontecendo. Quando a gente fala de performance de gráficos, performance de vídeo, muitas vezes é medido pelo que você está vendo no seu jogo e pela contagem de frames. O pessoal mais leigo, mas que ainda acompanha um pouco notícias de tecnologia, já deve ter visto muitas vezes a sigla FPS, não usada para first person shooter, mas usada em 60 FPS, 30 FPS, o que é isso? São os famosos frames por segundo. Trata-se de quantos quadros por segundo a sua placa consegue renderizar usando as configurações de qualidade que você colocou. Ou seja, quanto maior a imagem, maior a sua resolução, por exemplo, 1080p, 900p, 4K, vai ser mais difícil. A placa vai ter uma imagem maior e mais pesada para te mostrar e ela precisa mostrar várias por segundo para você ter a ilusão de movimento. A partir de 30 FPS você vai ter a ilusão de movimento e vai conseguir jogar. Mas muitas pessoas defendem que o essencial é você ter pelo menos 60 FPS. Aí já é o dobro de performance que a sua placa precisa entregar. Não são todas que vão conseguir renderizar 1080p em 60 FPS num jogo muito pesado. Mas claro, também depende da qualidade gráfica do jogo. Tem jogos que tem mais coisa acontecendo na tela, tem efeitos de partículas, tem texturas mais pesadas, sombras, mundo aberto às vezes. Tudo isso vai pesar mais na sua placa e não só nela, no processador também. É assim que a gente mede a performance. Resolução, textura, o que está ligado, o que está pesando versus quantos frames a sua placa entrega com essas configurações. Mas então, não vai ser apenas a unidade de processamento gráfico que vai definir a capacidade de performance da sua placa. Ela também depende das memórias que eu tinha comentado anteriormente. Vou falar um pouquinho mais delas agora. Essa memória aqui usa a tecnologia GDDR. Em nosso vídeo sobre memórias RAM, a gente explica o que é DDR. Tem a memória RAM DDR3, que é a tecnologia mais comumente usada e a gente está numa fase de transição para DDR4 com a chegada dos novos processadores Skylake compatíveis com essa tecnologia e as novas placas Mães E170, por exemplo, que em muitos casos são compatíveis com o DDR4. A gente está nessa fase de transição, mas se você quiser saber mesmo sobre DDR e o que é essa tecnologia, é bom olhar nosso vídeo sobre memória RAM. Aqui a gente está falando de placa de vídeo. A placa de vídeo, ela tem uma tecnologia similar em sua memória, mas ela se chama GDDR, esse G é de Graphics, porque trata-se de gráficos, aí fica mais fácil diferenciar. Em muitos casos, você vai ver notícia, conteúdo falando da memória RAM da placa. O termo mais adequado para evitar confusão é memória VRAM, V de vídeo, é a RAM do vídeo, porque daí você sabe que o cara está falando da RAM da placa de vídeo. A tecnologia atual mais comum de memórias é a GDDR5, não quer dizer que ela é mais avançada do que a DDR3 ou a DDR4. É outra nomenclatura, está em outra geração. Cálculos aproximados e testes em laboratório afirmam que a GDDR5 é mais ou menos equivalente, está aí entre a DDR3 e a DDR4 mesmo, está acompanhando. O funcionamento pode ser parecido, mas é outra nomenclatura, então não confunda. A placa de vídeo vai ter em sua divulgação na caixa, no site, na loja, antes de você comprar, você vai ter essa informação de qual é a memória da sua placa de vídeo. E por que isso é importante de saber? Ela também determina e impacta na performance que a sua placa de vídeo vai entregar. Você não é obrigado a ser um técnico e super entender o que significa que você tem 2 GB, você sabe, 2 GB é melhor do que 1, mas isso realmente vai importar, isso vai realmente impactar no jogo? Nesses casos, é bom sempre olhar testes de benchmark em relação a placas. A gente tem modelos que às vezes a mesma GTX ou a mesma Radeon tem modelos com 1 GB ou com 2 GB. Essa questão aí de benchmark é o quê? Benchmark, na verdade. É assim, o pessoal usa, faz testes com uma placa específica e vê a pontuação que aquela placa teve naqueles testes e aí ele consegue fazer essas comparações com outras placas, com modelos anteriores, por exemplo, para avaliar a performance. Então, benchmark é isso, é um conjunto de testes ou de jogos que são utilizados ou de códigos que são executados pelas placas com o objetivo de medir a performance. E aí você fica com aquele, ah, peraí, beleza, quantos pontos que essa placa atingiu num determinado benchmark? Ah, beleza. Aí vem, lança um modelo novo, uma versão atualizada, ah, não, beleza. Aí eles vão lá e testam de novo. Então, o pessoal faz testes com placas gráficas por meio desses benchmarks. Eita. Estava mais ou menos quanto? O que é isso? São os famosos de performance. Resolução, textura, o que que tá ligado, o que que tá pesando. Mais ou menos aqui, né? E ela precisa mostrar várias por segundo para você ter ilusão de movimento. A partir de 30 fps, você vai ter ilusão de movimento e vai conseguir jogar. Já passou isso aí. defendem que o essencial é você ter pelo menos 60 fps. Aí já é o dobro de performance que sua placa precisa entregar. Não são todas que vão conseguir renderizar 1080p em 60 fps. A sua placa com mais performance. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A chegada dos novos processadores Skylake, compatível, entrega, com configurações de qualidade que ela tem. E ela tem. Muitas vezes, tudo isso vai pesar mais ou menos dobro de performance que sua placa precisa. aqui. Veja só. O que é renderizar? Aqui está uma imagem de um jogo. Aí você tem aqui, por exemplo, esse jogo ele é todo dinâmico. Por exemplo, se eu voltar aqui, o que é que... Deixa eu pegar uma imagem aqui. Fala um jogo aí, galera, legal. The Witcher. Como é que escreve, Bernardo? É o que está na tela. É isso que está na tela. Mas como é que escreve? Peraí, vou colocar aqui no chat. Tem uma série desse jogo, não tem? Série e livro. É, deixa eu pegar esse jogo aqui, por exemplo. The Witcher. Game, né? Tem um filme dele também. Vamos ver se ele mostra aqui. Na verdade, isso é ele. Isso aqui é o quê? É um filme, né? Eu imagino. Não é isso, não, né? É um jogo, ele é um jogo, um livro e uma série. Tem uns três. Ah, entendi. Ô, professor. Vamos ver esse aqui, ó. Professor. Fala, Bernardo. Eu já tentei baixar esse jogo, ficou travando igual está travando aí, não. Você está mostrando. Aqui, ó. Vamos lá. Está aí o joguinho para vocês, né? Vocês que gostam. Ó, veja só. Nessa cena, essa imagem toda, ela teve que ser construída, né? Aqui, ó. Quando eu passo um pouquinho para frente, já é outra imagem. Você tem a imagem, aí você tem esses efeitos de renderização, de sombra. Por exemplo, quando você passa um pouquinho aqui, como é que eu coloco o slow aqui? Passar bem devagar, né? Quer ver, ó? Vamos ver se ele vai mudar. Nas configurações. Tem a opção para passar mais devagar. Nas configurações. Tem configuração de vídeo. Do lado, na engrenagemzinha. Isso. É velocidade. Coloca no 0,25. Aí, ó. Está vendo que o cenário, é isso que eu queria mostrar. Esse é o efeito. Toda hora o cenário é construído, ó. Vou te dar um exemplo. Vai andando, vai andando. Viu? Isso aqui não estava na tela. Essa parte direita, essa plantação aqui, ó. Ela teve que ser renderizada, que a gente fala. Ela teve que ser construída. Aí, quando você avança um pouquinho, ó. Ela é... Ela muda, ó. Ela já mudou aqui, ó. O jeito, ó. Está vendo? As folhas, elas têm que ser... Balançam, né? Ó. Tudo isso é uma construção, né? Que é feito... Ó. Vai aparecer alguém aí. Quer ver? Aí, ó. Essa iluminação aqui, né? Isso é a dinâmica do jogo. Ela tem que ser... Esse brilho aqui, né? Ela tem que ser incluída. Então, isso aqui é renderização. Renderização são a construção das imagens, né? E aí, por que você precisa de uma placa gráfica, né? Porque essa construção de imagens, ela é... Envolve cálculos matemáticos, né? De coordenadas, né? X e Y, por exemplo. Aumentou, ó. Ela aumentou de acordo com o movimento do cara. O ângulo. Olha, ó. Esse cara aqui tem uma sombra, né? Aqui, a sombra à direita aqui, ó. E aqui, ó. Isso aqui é desenhado, né? Se ele mexe, a sombra mexe também, ó. A sombra, ela é desenhada, né? Então, são... É isso que eu quero mostrar pra vocês, né? Essa aqui é a característica. Aí, no golpe do cara, ele mata ele, né? Aí, ele tem que ser desenhado também. Então, todo tempo, um jogo é desenhado. É isso que eu queria mostrar pra vocês. É, aqui tá com uma qualidade não muito boa, né? Essa imagem aqui, né? Concorda? Sim. E os monstros? Não, é... Não tá com... Ele já deve mostrar outra situação, né? Tem ainda que esse jogo não... Aqui é bem antigo, né? E será como é que ele era antigamente, eu imagino? Não, é outro jogo mesmo. Mas eu não entendo. Ah, é outro jogo? Aqui já deve ter alguma coisa melhor, né? Vamos mais pra frente aqui. É, não tá com muito melhor, não. Então, esse tipo de situação, né? Aí, você vê, você tem que toda hora desenhar isso, né? É muito, como diz, muito custoso, né? Muito caro. E é isso, e é por isso que você precisa de uma placa de vídeo poderosa. Professor... Oi? Testa um outro jogo aí. Fala. Estou falando, véi. Esse já tem uma... Aí, pra você ver, a imagem vai chegando, né? Ela vai aproximando. Aí, ó. Essa luz, ela foi construída, renderizada, ó. Aqui no centro da tela. Tá vendo aqui, mais ou menos? Não, essa aqui, ó. No centro. No centro da tela. Essa aqui, também. Aí, quando eu vou passando o jogo, ó. Aqui, ó. Ela já teve que aumentar o tamanho dela. E ela já não tá mais no centro. Antes, ela tava aqui assim, né? Isso é a renderização. Você precisa de ter cálculos matemáticos pra calcular esse ângulo aqui, ó. Como que ela vai sair daqui, chegar aqui e ser construída aqui. Né? Então, essa aqui é a ideia. Existem algumas placas também, tem tecnologia Rail Tracing, né? Que deixa mais realista ainda. É, né? Aí já é a questão, eu imagino, que é a questão de textura, né? É, é a iluminação. Iluminação? É. Amanhã a gente vai ver essa questão de textura, iluminação, algumas coisas técnicas, né? Mas, em linhas gerais, é isso aqui. Tudo isso vai pesar mais na sua placa e não só nela, no processador também. E é assim que a gente mede a performance. Resolução, textura, o que que tá ligado, o que que tá pesando, versus quantos frames a sua placa entrega com essas configurações. Mas, então, não vai ser apenas a unidade de processamento gráfico que vai definir a capacidade de performance da sua placa. Ela também depende das memórias que eu tinha comentado anteriormente, vou falar um pouquinho mais delas agora. Essa memória aqui usa a tecnologia GDDR. Em nosso vídeo sobre memórias RAM, a gente explica o que que é DDR. Tem a memória RAM DDR3, que é a tecnologia mais comumente usada, e a gente tá numa fase de transição pra DDR4, com a chegada dos novos processadores Skylake, compatíveis com essa tecnologia, e as novas placas Mãe Z170, por exemplo, que em muitos casos são compatíveis com DDR4. A gente tá nessa fase de transição, mas se você quiser saber mesmo sobre DDR e o que é essa tecnologia, é bom olhar nosso vídeo sobre memória RAM. Aqui a gente tá falando de placa de vídeo. A placa de vídeo, ela tem uma tecnologia similar em sua memória, mas ela se chama GDDR. Esse G é de Graphics, porque trata-se de gráficos. Aí fica mais fácil diferenciar. Em muitos casos, você vai ver notícia, conteúdo, falando da memória RAM da placa. O termo mais adequado pra evitar confusão é memória VRAM, V de vídeo. É a RAM do vídeo, porque daí você sabe que o cara tá falando da RAM do placa de vídeo. A tecnologia atual mais comum de memórias é a GDDR5. Não quer dizer que ela é mais avançada do que a DDR3 ou a DDR4. É outra nomenclatura, está em outra geração. Cálculos aproximados e testes em laboratório afirmam que a GDDR5 é mais ou menos equivalente, tá aí entre a DDR3 e a DDR4 mesmo, tá acompanhando. O funcionamento pode ser parecido, mas é outra nomenclatura, então não confunda. A placa de vídeo vai ter sua divulgação na caixa, no site, na loja. Antes de você comprar, você vai ter essa informação de qual é a memória da sua placa de vídeo. E por que isso é importante de saber? Ela também determina e impacta na performance que a sua placa de vídeo vai entregar. Você não é obrigado a ser um técnico e super entender o que significa que, pô, você tem 2 GB. Você sabe que 2 GB é melhor do que 1, mas isso realmente vai importar? Ah, isso vai realmente impactar no meu jogo? Nesses casos é bom sempre olhar testes de benchmark em relação a placas. A gente tem modelos que às vezes a mesma GTX ou a mesma Radeon tem modelos com 1 GB ou com 2 GB, com 2 GB ou com 3 GB. Tem um modelo com esse ganho, com essa memória a mais. O cara, tipo, colocando em termos simples, ele basicamente vai e coloca mais um chip aqui de memória. A placa vai ser um pouco mais cara e vai entregar um pouco mais de performance. Você tem que ver o que cabe no seu bolso em relação à performance final que você está procurando. E isso realmente vai depender de pesquisa, de ver testes, de benchmark, para ver qual é o impacto da performance nos jogos. Atualmente, o que eu posso adiantar para vocês, os jogos em sua maioria lançados em 2015 e 2014, a gente está pedindo pelo menos uma média de 2 GB na sua placa de vídeo, para você rodar em Full HD. Que é o 1080p. É sempre desse padrão que a gente parte. Claro que se você diminui a resolução, vai ficar menos exigente e às vezes você não vai precisar dos 2 GB. Placas realmente entusiastas, chegam nos 4 GB, 8 GB. A Titan X da NVIDIA, lançada no ano passado, que é voltada realmente para ter uma performance arrebatadora, ela tem 12 GB de VRAM. A memória RAM na placa de vídeo, assim como a memória RAM no seu sistema, não impacta tão forte na performance dele como a unidade de processamento. A lógica é a mesma. Uma CPU mais forte vai dar mais ganhos para o funcionamento do seu computador do que colocar mais memória RAM. Placa de vídeo, mesma coisa. Uma unidade de processamento gráfico, uma GPU melhor, é mais impactante do que ter mais memória. E é claro que números também não é tudo. A gente está em um momento de transição também nas memórias da placa de vídeo, com o lançamento da memória HBM, que é uma sigla para High Band With Memory, uma memória de banda alta, de banda larga. Essa nova tecnologia foi introduzida pela AMD em 2015, com o lançamento das suas novas placas topo de linha de GPU Fiji, que eu cheguei a comentar já nesse vídeo. Essa nova linha de placas, além dessa nova GPU, trouxe também uma nova tecnologia de memória, a HBM. Elas têm menor número, mas elas têm uma banda mais rápida. Então, com apenas, por exemplo, 2 GB de memória RAM, desculpa, de memória HBM, às vezes elas conseguem ter uma performance parecida com a placa de 4 GB de memória GDDR5, por exemplo. A memória HBM ainda é muito escassa. Os componentes para elas são muito caros e tem poucos mesmo. Está difícil o suprimento de placas com memórias desse estilo. Então, a gente está em uma fase de transição. É previsto para 2016 chegar o HBM 2, que talvez facilite o acesso a memórias HBM. Mas, como tudo em tecnologia, a gente vai viver um bom tempo de coexistência. Você vai ter placas de vídeo de entrada, mais medianas, assim, não tão fortes, com o GDDR, e as placas mais fortes, mais parrudas, chegando com o HBM, que aí elas vão ser mais caras e vão poder incorporar essa tecnologia. É como tudo que acontece no mercado de PCs. Chega uma nova tecnologia melhor, ela é um pouco proibitiva, ela traz mais performance, e aos poucos vai se mesclando até a hora que ela acaba substituindo mesmo. Acredite ou não, foi assim com o disquete. Uma boa maneira de saber se a memória da sua placa de vídeo que está gargalando a performance do seu jogo é ver se ela está emprestando a memória RAM do sistema. Alguns programas são especiais para ver como é que está ali o desempenho, como é que está o uso dos componentes do seu computador. Ele vai trazer ali CPU 100%, GPU 100%, essas coisas. Todo componente que está sendo usado 100%, é claro, está dando o melhor de si. Se a memória da sua placa de vídeo está 100%, só que a memória do sistema também está muito alta, é sinal que faltou memória na placa de vídeo e ela está, entre aspas, emprestando da sua memória RAM. E aí você vai perder performance, porque você tem um canal de comunicação maior, ela tem que ir lá pedir memória para o sistema, memória VIM. E é claro, não é para isso que ela é feita. A placa de vídeo é feita para conseguir processar seu jogo praticamente sozinha, e aí usar a sua CPU e as outras unidades de processamento para entregar a performance final do jogo. Mas o processamento gráfico não pode emprestar memória RAM do seu sistema dessa forma, que vai acabar tornando tudo mais devagar. Então, beleza, fechamos GPU, fechamos memória e empacotamos a parte da performance. Mas se você quer acelerar os gráficos do seu jogo, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? É ligar a placa no seu computador. Então a gente vai falar um pouco sobre as conexões usando aqui o modelo de referência. A maioria das placas de vídeo, eu arrisco dizer todas, estão usando atualmente o PCI Express. A gente mostrou isso no nosso vídeo de placa-mãe, vai ter um link na descrição, você pode dar uma olhada lá, onde que liga na placa-mãe o tal do PCI Express, que encaixa ali. E como a placa de vídeo costuma ser um componente maior, não são todas que são menores assim, elas vêm com essa parte que você pode parafusar ali atrás do seu gabinete para manter ela segura. Só que além do PCI Express para se comunicar com o seu PC, para poder trocar informações com a sua placa-mãe, você precisa, algumas, a maioria das vezes, alimentar a placa de vídeo diretamente da fonte. É por isso que ela vai ter um conector de energia. Essa aqui é uma GTX 980 Ti, é a placa topo de linha da NVIDIA atualmente. Então ela precisa de mais energia. Ela tem um conector de 8 pinos e um conector de 6. Essa aqui é outra informação que é interessante para você saber quando você está pesquisando sobre uma nova placa. Não sou uma nova placa, você está pensando em comprar. Hum, será que essa placa vai puxar muita energia? Fora a vatagem da placa, que muitas vezes já é divulgada de cara, só de saber o número de pinos do conector, você vai saber que ela vai precisar de mais ou menos energia. A GTX 980 Ti modelo, por exemplo, precisa de um de 8 e um de 6. Enquanto essa 550 Ti aqui está pedindo apenas um de 6. É claro que ela vai precisar de muito menos energia. Algumas placas de vídeo, realmente de entrada, realmente mais fraquinhas assim, conseguem puxar energia só pelo PCI Express. Você nem precisa usar o conector. Só que essa aqui da Gigabyte, por exemplo, que é super forte, ela tem aqui, está escondidinho, talvez não apareça legal na câmera, mas acreditem em mim, dois conectores de 8 pinos. É bastante energia que ela vai precisar. Mas é claro que nem só de conexões internas vive uma placa. Você precisa levar a imagem até o seu monitor ou TV, onde quer que você esteja ligando. Você precisa das conexões externas. Quando você liga a placa na placa-mãe, você vai ficar com essa parte exposta para fora do gabinete, para você poder ligar, plugar o fio do seu monitor. Aqui a gente tem uma conexão DVI, estou mostrando aqui na referência, mas isso aqui é bem padrão. A gente tem uma conexão DVI. Em placas melhores, mais fortes, mais entusiastas, como essa que é a topo de linha da NVIDIA, você vai ter mais de uma conexão DisplayPort, por exemplo. Às vezes em modelos alterados da Gigabyte e tal, você pode ter mais de uma HDMI, mas por padrão você vai ter pelo menos uma DVI, pelo menos uma DisplayPort e pelo menos uma HDMI. Por que algumas placas vão ter mais de uma conexão igual? Como essa aqui da MSI, por exemplo, que tem duas conexões DVI. Isso acontece porque você pode ligar mais de um monitor ao mesmo tempo. O sistema operacional Windows, ele é configurado e ele consegue funcionar perfeitamente com dois ou até três monitores. Você aproveita a tela e o desktop é configurado assim, você joga uma janela para lá e para cá, você pode ajudar a trabalhar na produtividade, às vezes até para o uso, se você já tem uma placa muito boa, você pode aproveitar e ter o uso doméstico normal, acaba ficando mais confortável. Alguns jogos são compatíveis com mais de um monitor e são preparados para poder aproveitar. Você pode ter um jogo de corrida, por exemplo, com três monitores, em que o seu monitor central vai funcionar como se fosse o para-brisa do carro e os monitores laterais das janelas, com aquela distorção de velocidade, por exemplo. Não é um efeito imersivo melhor, mas você precisa de uma placa boa. E aí, Bernardo, gostou desse aí? Você arruma três monitores para você jogar? Eu gostei. Pessoal, arruma uma placa de vídeo bem poderosa aí. Pou o suficiente, porque ela aí vai ter que renderizar... A minha placa de vídeo... A minha placa de vídeo é... Aguenta que é 620. 620. 620 o quê? Gráficos. Os gráficos 620. Não está fazendo muito sentido, não. Essa afirmação tem que ver direito. Eu posso ler o nome da... Pode, claro. Pode. Está dizendo aqui, integrada Intel UHD gráficos 620. É o modelo dela, porque ela é integrada no processador. Ela não é off-board, igual essas placas aqui, não. Ela é boa, né? Ela atende, você consegue jogar, porém ela é junto com o processador. Ela não é off-board, que a gente fala. Sua placa, ela é on-board. Ela está junto com o processador de propósito geral, né? Isso. Beleza? Vou continuar aqui. É muito mais renderização ao mesmo tempo. Não é fácil, não é qualquer placa que vai aguentar. Para jogo, para o desktop não precisa ser tão forte. Mas é para isso que serve mais de uma conexão igual, por exemplo. Fora isso, placas um pouco mais fracas, como essa 550 Ti, ela vai ter diferentes conexões para te dar diferentes opções. Essa aqui, por exemplo, tem até uma conexão VGA, uma conexão analógica bem mais antiga. Você encontra aqui. Mas falando em vários monitores, falando em performance mais parruda, como que as marcas conseguem te entregar uma placa ainda mais entusiasta, se você tiver o dinheiro para pagar, e se elas já chegaram no máximo da GPU que elas podem oferecer nesse ano? Ué, a gente usa a mesma lógica dos processadores multicore, por exemplo, e lança placas de vídeo dual GPU. A gente tem uma aqui da AMD para mostrar. Essa aqui é uma Radeon HD6990. Ela é um pouquinho mais antiga, só que ela é interessante porque dá para ver de maneira boa mesmo aqui atrás as duas GPUs. Isso aqui a gente tem um backplate, que a gente chama, protegendo a parte de trás da placa para não ficar expostos aqueles pinos do PCB. Por exemplo, aqui na referência, vocês veem que está tudo exposto. Se bater em alguma coisa, se raspar em alguma coisa, pode ser que dá uma estragadinha, tem até uns chips expostos aí. Essa aqui e muitos modelos de outras fabricantes vão vir com esse backplate para proteger. Só que nessa aqui é legal porque mesmo com esse backplate, ela ainda expõe onde estão suas duas GPUs. Então você imagina essa de frente, você imagina essa mesma configuração, mas com duas unidades daquela ali do meio, duas GPUs. É a mesma lógica do processador multi-core. Você vai ter duas unidades de processamento gráfico, dando muito mais performance. Claro que não vai ser necessariamente o dobro, porque elas têm que estar configuradas para trabalhar junto, e não é só uma performance em cima da outra. Tem coisas que realmente não dá um ganho, mas você vai ter bem melhor, bem menos velocidade mesmo. Só que tem outra pegadinha aí. O jogo tem que estar configurado para aguentar a dual GPU. Placas dual GPU, feitas direto pela fabricante, como essa aqui da AMD, a Nvidia tem as dela também, vão ser bem mais caras. Por quê? Qual que é a lógica da fabricante? Toda vez que a AMD faz um novo modelo de placa, ou a Nvidia, que daí as terceirizadas vão disponibilizar esses modelos, elas têm um investimento aí e precisam ter retorno. O que elas pensam? Bom, uma dual GPU é um cara que quer muita performance. É um cara que não está preocupado em investir um pouco mais, para poder jogar com tudo no Ultra, tudo super, com as melhores texturas, 4K, não sei. Então, eu vou pegar minha melhor GPU e vou colocar duas no mesmo PCB. Então, você vai ter placas que já são muito fortes no modelo dual GPU, que vai deixá-las mais caras ainda, e bem mais exigentes da sua energia. Deixa eu achar aqui o conector dela. Está aqui, ó, dois de oito pinos também. Por quê? Placas com fortes GPUs e duas ainda para cima. Então, como que você consegue um ganho extra de usar duas GPUs ao mesmo tempo, sem ter que necessariamente investir na placa mais topo de linha? Será que é possível? É. É aí que entra o SLI e o Crossfire X. SLI, que é uma sigla que significa Scalable Link Interface, e Crossfire X são essencialmente a mesma coisa. Só muda a fabricante. A NVIDIA chama de SLI e a AMD chama de Crossfire X. Mas o que é isso, afinal de contas? Trata-se da habilidade de usar duas placas de vídeo ao mesmo tempo, para aproveitar a performance das duas e ter esse ganho no seu sistema. É meio que transformar, partindo dessa lógica, duas placas que usam uma GPU só, numa dual GPU, porque elas vão trabalhar ao mesmo tempo e juntas. O SLI e o Crossfire podem chegar até quatro placas, dependendo. É claro que a performance da sua seção de placas vai estar passando ali por dentro da sua placa-mãe, não vai ter diretamente o mesmo desempenho de comprar uma dual GPU, que é toda trabalhada com essa lógica, que já está com as duas GPUs no mesmo PCB, e vai entregar uma performance um pouco melhorzinha. Existe uma possibilidade menor de ter perdas de performance no trajeto, mas sai muito mais barato. Você, às vezes, já tem uma placa, compra outro modelo parecido e junta a performance das duas. O mais indicado é que você faça o SLI ou o Crossfire usando modelos idênticos de placas. Tipo, vamos supor, é claro que você não vai comprar duas placas dessas, é muito caro, mas você tem uma dessas, aí você compra uma igualzinha da Gigabyte também, para fazer o seu SLI e garantir a performance extra. Esse é o mais indicado, mas não quer dizer que não vai funcionar se você tentar com placas diferentes, modelos diferentes. Às vezes você tem uma GTX 980 Ti, com, nessa versão, Extreme Gaming, bem forte, e você compra outra 980 Ti um pouquinho mais fraca, uma versão um pouco mais acessível. Você já vai conseguir fazer uma SLI com menores problemas. Ou você pode usar outra placa realmente menor, uma 970, por exemplo. Aí, talvez, tenha um certo conflito, mas é para funcionar também. É importante que seja o quê? Atualmente, duas placas NVIDIA da mesma arquitetura, Maxwell, por exemplo, e duas placas AMD da mesma arquitetura, Fiji, por exemplo. Só que isso é por enquanto. Testes mostram que o DirectX 12, por ter acesso baixo ao sistema, por ele acessar diretamente o sistema, não passando pelos sistemas da placa, ele vai conseguir fazer SLI. Aí não vai ser SLI, na verdade, nem Crossfire, porque você vai conseguir juntar uma placa NVIDIA e uma AMD. Eu estou falando de futurologia aqui. São testes que sites entusiastas, profissionais fizeram e conseguiram juntar duas GPUs de marcas diferentes, completamente rivais, e ter os ganhos de performance delas. Só que isso é para o futuro, é mais um potencial do DirectX 12, que é uma API que vai sair nesse ano, e é muito aguardada pelos gamers. Outra vantagem do DirectX 12, e talvez uma mais importante até, é que ele vai permitir somar as memórias das placas em SLI e Crossfire. Acabei não comentando aqui. Apesar de você conseguir melhorar a performance das GPUs, as memórias continuam independentes e vai ser nivelada pela sua placa de menor memória. O DirectX 12 vai te ajudar a somar as memórias, então, se você tem duas placas de 2 GB, você vai conseguir ter uma performance de 4 GB e não continuar com apenas 2 GB. E a dica final sobre SLI e Crossfire, antes que eu me esqueça, é que se você tiver uma placa um pouco melhor e uma um pouco menor, é melhor definir a Master, porque você faz esse tipo de configuração, se você está tentando fazer SLI ou Crossfire, é melhor definir a placa principal como a sua mais poderosa. Ela não vai transformar a sua placa mais fraca no mesmo desempenho, mas ela vai dar um ganho um pouco melhor no seu sistema. Só que, claro, como estamos mostrando em nossos vídeos de hardware conforme ele sai, tudo fica mais complicado. Tudo isso que eu falei ainda depende de como o jogo é otimizado e os drivers das placas no seu sistema. Pois é. Tem jogos que não são nem compatíveis com SLI e com Crossfire. Por mais que você tenha as duas placas operando junto perfeitamente no seu computador, o jogo não vai aproveitar essa performance extra, porque ele não é compatível. Aconteceu isso com o Batman lançado no ano passado. O jogo saiu muito pesado, recheado de bugs no PC, chegou a ser removido da loja, e quando ele foi posto de volta, apesar de alguns conceitos terem sido feitos, os próprios desenvolvedores falaram, galera, não vai rolar duas placas ao mesmo tempo, ele não será compatível. Então, todo mundo com aquele PC super entusiasta, duas GTX ao mesmo tempo, duas Radeon ao mesmo tempo, tanto faz se tivesse uma só e a dada mesmo, porque o jogo não consegue aproveitar a performance extra. Só que, além da otimização dos jogos, o seu sistema tem que estar atualizado com os drivers mais recentes, que vão garantir a compatibilidade adequada. Antigamente, o PC Gamers tinha muita dificuldade, porque tinha que entrar no site da NVIDIA, entrar no site da AMD, ver qual é o driver mais recente, garantir que o driver que ele está usando é o mais atualizado. Para quem não sabe o que é driver, só fazer aqui um pequeno parênteses, eu comentei um pouco sobre o driver no nosso vídeo sobre processadores. Ele é um programinha muito leve, que roda nos bastidores do seu PC, para garantir que o seu hardware vai funcionar corretamente. Cada componente de hardware do seu computador precisa de um programa. Essa questão do driver aí, a gente vai ver na próxima disciplina, que é a de manutenção e configuração de software, alguns drivers, né? Porque, por exemplo, às vezes você instala um dispositivo, aí o Windows, ele precisa do driver para reconhecer, o Linux precisa do driver para reconhecer. Então, o driver é um softwarezinho básico, do que a gente fala, né? Para poder fazer aquele hardware funcionar. E essas placas de vídeo, elas têm esses drivers, e você precisa de instalar e atualizar os drivers. Pode falar, Bernardo? Ô, professor, tem que atualizar os drivers? Se for um dispositivo off-board, que é esse dispositivo fora do equipamento, que se comprou externo, etc., eles lançam versões dele, corrigindo pequenos problemas. Então, é interessante realizar a atualização. Mas mais voltado para esses dispositivos off-board, alguma placa de vídeo, por exemplo, você tem ali que fazer aquele download que vai melhorar a performance dela. Isso é importante, né? Então, sim, tem que fazer. Respondendo a sua pergunta, sim, tem que fazer. Uma maneira que gerencia as informações que ele troca com o seu sistema como um todo. E é o driver que faz isso. Drivers de placa de vídeo, principalmente, são atualizados com muita frequência, porque tem sempre jogo novo saindo e novas interações. Então, a sua placa de vídeo tem que, entre aspas, saber rodar esse jogo. Novos drivers vão ensinar a ela como lidar com novas tecnologias. Por isso, é importante manter o seu sistema atualizado. Então, pensando nisso, sabendo disso, as principais fabricantes, tanto a NVIDIA como a AMD, prepararam interfaces que facilitam sua vida na atualização de drivers. A NVIDIA tem o GeForce Experience, que é um programa que fica ali no seu PC rodando no background. Ele automaticamente procura por novos drivers e te sugere. Olha só, tem um driver novo. Quer atualizar agora? Quer instalar agora? A NVIDIA, principalmente, comumente, no lançamento de um novo grande jogo, jogos, assim, de pompa e circunstância, como o The Witcher 3, lança junto com o jogo um novo driver que vai ajudar a sua placa a rodar ele melhor. Você vai poder baixar e instalar na aula. Aí, Bernardo, então, a atualização é importante, né? Aproveitando que já existe um programa para isso, o GeForce Experience oferece outras configurações como otimização do jogo, ele detecta qual é a sua placa de vídeo, vê quais são as melhores configurações para rodar no seu sistema e configura o jogo já adequadamente para você, além de outros recursos que são compatíveis com algumas placas, às vezes com outras não, como Shadowplay, que captura o seu jogo, ou transmissão do jogo. A AMD tem a mesma coisa. Ela tem a versão dela, o super recentemente lançado Crimson, Radeon Software Crimson, o nome completo do programa. É basicamente o que eu já falei de GeForce Experience. Você pode fazer configurações diretas nele, perfis jogo a jogo, configurar como você quer as texturas, como você quer a velocidade. Você pode fazer o overclock da sua placa direto nele, se ela for compatível. E, principalmente, e o mais importante, ele se mantém sempre automaticamente procurando por novos drivers e fazendo as atualizações para você. Por que isso é importante? Por exemplo, se sai uma nova tecnologia, como a AMD tem o FreeSync, que é o G-Sync, o análogo da NVIDIA, que a gente tem um artigo sobre isso, eu posso linkar aqui na descrição para vocês verem depois, é uma espécie de nivelador da frequência do seu monitor com a capacidade da sua placa, para não entrar muito em detalhes aqui, estou simplificando bastante. Enfim, essa nova tecnologia saindo para a sua placa, que já saiu antes do lançamento da tecnologia ser compatível, ela vai precisar de um novo driver para poder aprender como fazer isso. E não é toda a placa que vai ser compatível. obviamente modelos mais antigos às vezes não vão ter força para isso ou já não tem mais suporte para isso. Então eles não recebem essa atualização. Então você vê, você percebe que tentando ser um PC gamer, o resultado final do jogo no seu PC vai ser um balanço da qualidade do seu sistema, da qualidade da sua placa de vídeo, da qualidade da otimização do jogo e da qualidade do driver que você está usando. São quatro variáveis que eu estou colocando aqui, porque em sistema a gente pode dividir mais ainda. A gente pode falar da qualidade do seu CPU, da qualidade da sua memória, da qualidade do seu HD e por aí vai. São muitas variáveis envolvidas e pode ser muita coisa diferente que pode dar problema no seu jogo. É por isso que algumas desenvolvedoras às vezes atrasam o lançamento de jogos no PC e por isso que em muitos casos tem jogos no PC que saem muito, terrivelmente bugados. Eles acabam não recebendo tanta atenção e é mais difícil otimizar para tantas coisas diferentes. E você em casa, se você tem um jogo que não está rodando legal, em muitos casos, uma pequena atualização no driver vai resolver o seu problema. Estava desatualizado, precisava aprender a usar uma tecnologia nova. Ou então, uma atualização no jogo vai resolver o seu problema. Aí não tem o que você faça, tem que esperar, o jogo atualizado, vem um patch e aí ele roda melhor. São muitas variáveis para a gente ir testando e é por isso que nesses nossos artigos sobre hardware a gente vai sempre tentando dar umas dicas. Vale a pena voltar aqui no post. Essa questão do jogo, o jogo, ele é um software, ele é um programa. Se vocês fizerem um curso, por exemplo, de análise de desenvolvimento de sistemas e for para essa área de programação, vocês vão perceber isso. O jogo é um programa como o outro qualquer. Aí ele falou ali de patch. O que é o patch? O patch é uma atualização daquela jogo para corrigir um determinado problema. Isso é muito comum. Às vezes, vou te dar um exemplo, você vai acessar um determinado cenário em que você tem uma casa e aí você tem um quarto. Na hora que você entra dentro do quarto, a imagem daquele quarto não está renderizada. Você não consegue ver o quarto. É preto, a tela, ou uma cor padrão lá de erro. Aí você não consegue reconhecer aquele quarto. isso é um bug. E aí eles vêm com o patch novo para corrigir aquele bug. Isso é muito comum. O patch seria como se fosse uma atualização, uma nova versão que resolve aquele problema. Muito comum isso. no site do Adrenaline, onde a gente vai listando umas dicas no nosso artigo a respeito das novidades, do que você pode fazer para melhorar a sua placa, dicas de limpeza, coisas do gênero. Esse aqui foi o nosso vídeo sobre placas de vídeo. Eu espero que tenha sido útil para vocês e se vocês curtiram, pode dar o joinha para cima. Muito bem feito esse vídeo. O que vocês acharam? Bem explicativo. De jeito simples de falar é bom. Não, é esse pessoal aí do Adrenaline, eles fazem um negócio bem interessante. Tecnicamente, eles são bons. Eles dão exemplo, eles dão termos, né, que são utilizados. Então, eu particularmente gosto muito desse vídeo aí, dessa questão. Beleza? Pessoal, vou finalizar aqui a nossa aula à disposição de vocês para a gente tirar dúvidas. vou interromper a gravação aqui.